Lava, não lava o que quer Mais alto, mais alto Não lava porque não quer A nova faixa de novelas do Viva leva a gente pra um lugar especial Chulé! Um lugarejo tranquilo perdido no meio do nada e quem sabe com o príncipe encantado a sua espelha E qualquer semelhança entre essa história e um conto de fadas Não é mera coincidência. Antigamente eles vinham num cavalo branco. Hoje em dia, eles caem do céu. Um grande sucesso de Walter Negrão está voltando. Não quero perder essa nova chance, não quero e não posso. Era Uma Vez. Estreia dia 4, meio-dia e meia, na nova faixa de novelas do Viva.